Parabenizar a LPG por conseguir realizar esse salão que é tão importante. Eu acho que, na minha opinião, sou estudante secundarista, estudante de escola técnica aqui da cidade de São Paulo, o Brasil viveu um novo momento, um momento particular, um momento de crescimento, onde a gente veio debater os novos rumos do nosso país, um momento onde se abro essa camada do pré-sal, um momento onde se abrem mais instituições federais, ensino superior, ensino técnico, profissional, e um momento que o nosso país, ele sinaliza para alcançar um novo patamar de seu desenvolvimento. A gente poderia dizer, inclusive, que o Brasil hoje é um novo Brasil, um Brasil de um Estado que é mais forte e um Estado que é desenvolvimentista. Ou seja, então eu acho que esse salão é essencial, porque ele vem no rumo de debater qual a importância da ciência na educação, qual a importância da popularização. Eu vinha conversando com o Hugo, nesses últimos dias, também com a Isélia, diretora da RPG, que a gente sempre fala, a gente falou muito aqui na mesa, da popularização da ciência. E a gente tem uma imensa dificuldade hoje, que é, nessa popularização, desde o início, passando do ensino médio, hoje a gente tem uma dificuldade grande no Estado de São Paulo, que é da não-vinculação do ensino técnico com o ensino médio. Ou seja, são elementos que a gente tem que debater para que a gente consiga superar. Elementos que tornam a ciência, é algo que faça parte do cenário dos estudantes e da população brasileira. Faça parte do cotidiano, porque senão fica aquela coisa que fica fora da realidade, coisa que é debatida por poucos e a gente acaba não conseguindo atingir os nossos objetivos. Na minha opinião, a questão científica hoje, tecnológica do país, é um instrumento indispensável como instrumento de mudanças sociais. É através do conhecimento, da inovação tecnológica, que a gente consegue despertar novos patamares de crescimento e sustentabilidade no país, de inovação tecnológica, de crescimento sustentável no país. E, nesse momento, eu acho que é muito justo quando a gente debate aqui o pré-sal. O pré-sal que foi essa riqueza encontrada no salão do nosso país, uma riqueza que vem sendo debatida. E é muito importante para a gente discutir aqui quais serão os investimentos com isso, na própria divulgação e disseminação da ciência pelo país. Ou seja, então, nesse âmbito, eu desejo toda a sorte a esse salão do NPG, que vem tratar desse sistema tão importante, num momento tão oportuno. Então, eu acho que é isso. Mais uma vez, parabenizar a todos e desejar a todos nós um bom salão aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.